A grande verdade é que ao longo de 10 anos, pelo menos, o atual governo demonizou as privatizações, as concessões, as parcerias com o setor privado. Concessão, você devolve depois. Ninguém pode achar que a concessão é da pessoa eternamente. Vindo o prazo do contrato, ele me devolve a concessão. Quando eu vendo e privatizo, não. Eu não vou ter devolução.